Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. Sandra está chegando aqui pessoal com um bonequinho do Massing Monstre, né? E esse boneco, ele é o Cabeçadura, tá? Do Massing Monstre. Aqui, ó. Eu que quis fazer ele, tá pessoal? E trazer pra você, pra mostrar pra vocês. Eu achei muito interessante esses bichinhos, né? Então, foi uma escolha minha, tá? De eu trazer pra vocês. Ver o Má, o Cabeçadura, né? Do Massing Monstre, né? Aqueles bichinhos da ilha. Ilha não, é... Eu esqueci o nome, né? Só sei que esse aqui é o Cabeçadura. Aqui tem essas duas mãozinhas aqui, assim, que fica batendo, que eu achei... Achei engraçado, achei... Eu gostei. Então, eu resolvi trazer ele pra vocês, ó. Um bonequinho fácil de fazer. Que é simplesmente ele... Um tamborzinho, né? É uma pedra, parece que ele é uma pedra, ele. E eu fiz ele, né? Que ele tem de algumas formas, né? Ele... Na imagem, tem ele de algumas formas. E eu preferi trazer dessa forma aqui, ó. Ó, não tem muitos detalhes, como vocês estão vendo, ó. A mãozinha dele, essa mãozinha aqui, que fica batendo aqui, ó. Né? Eu acho muito engraçado, achei bonitinho. Aí, gostei e... Eu quis fazer e mostrar pra vocês aqui, ó. Vou ver o pezinho dele aqui, o pé. Pezão, né? Pezinho não, pezão, ó. Ó. O Cabeçadura. Chamado Cabeçadura. Ó. A mão dele. Eu ia fazer algum movimento aqui, pra poder... É um... É... Pra ficar, né? Assim, ó. Levando a mãozinha dele. Mas, eu levo com o meu dedo mesmo, né? Ó. Ele fica assim, ó. Fica tocando uma musiquinha. Aí, fica batendo assim, ó. Na cabeça dele, né? Na cabeça dura. É uma pedra, ele. Então, pra fazer ele, ó. Como vocês estão vendo, né? Vocês devem imaginar que pode ser... Fácil, né? Ou também, vocês também podem imaginar que pode ser difícil. Mas, não é tão difícil, tá? Ó. Pra fazer esse... Esse aqui, ó. Esse... Vamos dizer assim, esse... Tubo, né? É um tubo. Largo, tá? Um tubo que parece também um tamborzinho, né? Um tambor, né? Ó. Pra fazer ele, eu fiz... Deixa eu pegar aqui a caneta. Ó. Peguei um papel desse aqui, ó. Que é um dos papéis que eu faço... Aqueles bonecos, né? Modo tubinho. Posso fazer acessório também com esse papel aqui, ó. Que é uma folha de caderno drobada, tá? Aqui, ó. É uma folha dessa aqui drobada. Deixa eu pra vocês, né? Eu drobo ela assim. Eu corto, né? Tiro essa rebarba aqui. Da folha, que é folha de caderno. Se for sulfite, não precisa, né? Se for aquelas folhas... Se for folha A4, folha de sulfite, né? Aqui, ó. Drobo assim. Depois, colo. Tá? Colo aqui, ó. Depois, colo novamente aqui. E fica... Assim, ó. Deixa secar, tá? Aí, já tem alguns aqui, ó. Porque pra fazer aqueles bonecos tubinhos... Pessoal, eu tenho que ter esse material, ó. Tá? Aí, demora um pouco, às vezes, pra mim fazer... Esse tipo de boneco. Nesses modos de boneco, tubinho. Aí, eu uso esse material aqui, ó. Essas folhas drobadas, tá? Então, pra isso... Eu tenho que colar as folhas, né? Deixar secar, ó. Já fiz algumas aqui. Colei algumas aqui, ó. Se for caso, eu for fazer algum boneco, modo tubinho. Então, eu já tenho materiais. Eu tenho que tá sempre fazendo esses materiais aqui, ó. Essas folhas drobadas. E colado. Tá? Quando eu for fazer, né? Serves boneco e alguma coisa assim, tipo acessório, né? Pronto. Pra fazer esse... Cabeça dura aqui. Eu fiz assim, ó. Ó. Pra fazer esse tubinho aqui, né? Esse tamborzinho. Vamos chamar de tamborzinho, né? É cabeça dura, mas... Aqui, esse formato dele é um... Parece um tambor, né? Então, pra fazer isso aqui, eu fiz assim, ó. Fiz essa marcação aqui, assim, ó. Ó. Vejam só. Se você quer fazer, tipo um tambor, um tamborzinho, fazer esse... Algum boneco, né? Que seja assim, tá? Aí, você faz assim, ó. Faz assim, tá? E depois, dá uns cortezinhos assim, ó. Ó. Vai dando uns cortes, tá? Vai cortando. Mas, pra que, Sandra, né? Vocês devem estar se perguntando, pra que fazer esses cortezinhos? Eu vou explicar pra vocês, tá? Eu faço esses cortezinhos, pessoal, pra poder... Pra poder fazer isso aqui, ó. Aí, deu a banda aqui, ó. Ó. Tá? E vocês vão ver, pra que serve, pra que eu tô fazendo... Pra que, né? Eu tô fazendo isso aqui. Pronto aqui. Aqui já tá pronto, né? Aí, você vai escolher o tamanho, né? Do seu... Um exemplo, se for um corpo de um boneco, de outro boneco, né? Quem quiser fazer esse tamborzinho aqui, né? É um modo tubinho, é um tubo, um tubo evoluído, tá? E fechado, ó. Então, pra... Pra mim fazer isso aqui, ó. Pra que serve isso aqui? É pra poder fazer... Vou mostrar pra vocês, tá? Pronto. Pronto. Aí, define o tamanho, né? Ó. O tamanho, né? O tamanho que vocês querem. Eu vou definir aqui, ó. Definir aqui. Pronto. Vou amassar. Aí, faço assim, ó. Escolhi o tamanho, né? Aí, deixo um espaçozinho aqui pra fazer... Isso aqui também. Então, eu vou deixar um espaço. Vou definir o tamanho, né? A largura. O tamanho, né? Pronto. Aí, faço do mesmo jeito, ó. Dou uns cortes. Primeiro, faço a marcação, tá? Deixo só um espaço pra fazer isso aqui. Pra fazer o corpinho, né? Do... Do cabeça dura. Pronto. Aí, faço do mesmo jeito que eu fiz aqui. Faço assim, ó. Eu vou drogando. Na linha certa. E depois, eu vou fazer isso aqui, ó. Pessoal, ó. Vou enrolar. Vamos enrolar, né? Ó. Aí, define assim a largura. A largura do tubinho que eu quero fazer, né? Do corpo de bundéco. Ou um tamborzinho mesmo, assim. Pronto. Aí, depois, eu colo aqui. Eu não vou colar, tá? Só tô mostrando pra vocês, ó. Fica um tubo, né? Vocês tão vendo? E isso aqui, essas droginhas que eu fiz, ó. Vai servir para isso aqui, ó. Abaixa aqui. Tá abaixando, ó. Ó. Ó como fica. Ó. Do outro lado também. Faço do mesmo jeito. Ó. Vou drogando aqui, né? Os cortezinhos que eu fiz, ó. Pra ficar assim. Para poder... Eu faço isso para poder fazer um circulozinho pra fechar, né? Ó. Pra fechar o tambor, né? Vamos dizer tambor, tá, pessoal? Aqui, ó. Aí, eu pego um papel desse, novamente, do mesmo, né? Vou pegar isso aqui, né? Esse pedaço aqui, só pra mostrar pra vocês. Ó. Faço a medição. E, pra pintar, vocês... Eu fiz ele... Esse aqui, ó. A pintura dele. Eu não fiz depois dele pronto. Porque fica... Meio complicado pra pintar, né? Então, vocês terá que fazer... Né? Fazer o... Alguns detalhes, se tiver. Se o boneco tiver detalhes. Se não tiver. Se tiver só uma pintura. Como esse aqui, ó. Pintei da cor cinza. Aí, pintei, ó. Pintei ele todo. Depois dele pintadinho. Foi quando eu fiz o círculo aqui. E colei, tá? Colei depois da pintura. Né? Porque senão vai ficar ruim. A não ser que você use tinta guache, né? Se for pintar com tinta guache. Agora, se for pintar com lápis de cores. Eu, como pintei com lápis de cor. Então, eu fiz desse jeito aqui. Pintei primeiro. Depois, fiz os... Enrolei aqui assim, ó. Colei. E... Fiz isso aqui, ó. Pra poder botar... Colocar o círculo. Aí, eu fiz um círculo. Né? Igual, né? Depois de colado. Eu faço a medição. Fiz a medição, né? Vou cortar um aqui assim. Só pra mostrar pra vocês. Ó. Faz um círculozinho. Um círculo, né? Pronto. Vamos pra isso aqui. Depois dele aqui, trobadinho. Né? Aí, vocês colam... Coloca a cola. E fecha aqui, ó. Esse aqui ficou grande. Aí, quando fica grande... Se vocês não fizer o... Esse círculo aqui, medindo... Aí, vocês podem colar. Colocar aqui assim, ó. Colar. Depois de colado. Aí, fica aqui, né? Aparecendo, ó. Ficou grande. Aí, você vai... Depois dela colada, você vai dar os cortezinhos assim. Vai cortando, ó. Ó. Pra ficar igual. Tá? Ó. Depois dela colada. Foi como eu fiz... O cabeça dura, tá? O corpinho dele, né? Que é um tambor. Fechei embaixo, fechei em cima. Colocando esse círculozinho aqui. E pra fazer a mão, ó. A mão... Simplesmente, eu peguei um papel desse aqui, novamente. Só que eu colei duas... Assim, ó. Colei mais uma vez. Tá? Tá? Assim, pra não ficar muito fininho. Eu quis fazer assim, tá? Agora, se vocês quiserem fazer só com... Só com esse aqui, ó. Essa camada. Vou fazer só com essa camada, só pra mostrar pra vocês. Como eu fiz a mão. Pronto. Simplesmente, a mão, como vocês estão vendo. Como é a mão dele, é três dedos, né? Ó. Fiz assim. Ó. Desenhei a mãozinha. Né? Pintei. Né? Pintei, tá? Pintei com lápis de cor, que eu fiz a pintura. Aí, pintei. Só que aqui, eu não tô pintando, tá? Só tô mostrando pra vocês como foi que eu fiz, ó. Depois de pintado, eu recortei. Recortei. E tava aqui pronta a mãozinha dele, ó. Depois de toda pintadinha. Ó. Que é a mão dele, ó. Aí, fui e colei depois de pintada. Colei aqui, no boneco. No cabeça dura. As mãozinhas dele. Fiz duas dessas. Aqui, né? Tem que ser duas, né? Óbvio. Aqui, isso aqui. Eu acho que não sei se deve ser a presa dele. Eu não sei o que que é. Esses dentes aqui. Vamos dizer dente, né? Aí, eu coloquei esses dois dentes aqui. E isso aqui, ó. Como foi colado, ó. Ele tem esse detalhezinho assim. Tipo assim. Aí, eu cortei uma fita. Pra fazer esse detalhe aí. Eu cortei uma fita dessa aqui, assim, ó. Ó. Como vocês tão vendo, ó. Colei aqui. Arrudei aqui. E colei aqui, ó. Tá vendo? Pintei, né? Como foi a pintura foi com tinta. Com tinta, não. Com lápis de cor. Aí, pintei. E colei. Como vocês tão vendo que ele não tem tantos detalhes, né? Uma cor cinza. Uma corzinha assim, né? Meio assim. Só que eu não tinha a cor realmente que é. Essa pedra aqui. Mas. É meio cinza, né? Aí, eu. Tinha essa cor cinza. Então, eu pintei da cor cinza. Aí, a mãozinha dele aqui, ó. Moreno, né? A mão dele. E, do mesmo jeito que eu fiz a mão. Fiz o pé também, tá? Ó. Como vocês tão vendo, não tem muito segredo. Não tem muito, né? O que fazer. Pra fazer o pé. Fiz do mesmo jeito que eu fiz a mão. Tá? Peguei um papel maiorzinho desse aqui. Vamos fazer assim. Aí, fiz assim, ó. Ó. É três dedos também. Fiz mais grosso, né? Que o pezinho dele dê mais grosso. Pronto. Ó. Fiz isso. Desenhei o pé. Recortei. Recortei. Pronto. Não tá muito o pé. Deixa eu ver aqui. Vou cortar. Pronto. Ficou fininho um pouco. Mas, foi assim que eu fiz. Pronto. Coloquei a unha dele, né? Desenhei a unha dele aqui. Que tem a unha nos dedos. Nos dedos aqui na mão e no pé, ó. Pronto. Como vocês tão vendo aqui, pessoal. Que o cabeça dura do... Mas, sim, monstre, né? Chamado assim, tá? Se eu estiver errando, me desculpa aí a pronúncia, se eu estiver errando. Não? Mas, sim, monstre. Eu também não sei se ele faz parte também do... Um box, né? Chamado assim, um box também. Que eu não sei nem se eu estou... Se eu estou pronunciando também o nome, um box. Se é assim que se fala. Eu não sei se ele é também. Porque eu vi... Eu vi, mas... Vi que ele é do Maxi... Massi... 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 Mastem, monstre, né? O cabeça dura. Eu gostei. Daqueles bichinhos da ilha. Eu não sei se é uma ilha da planta. Mas, vocês que devem saber, né, pessoal? Alguns de vocês devem saber. Né? É de jogo, né? Esses bichinhos. Então, tá aqui o... Cabeça dura do Massi, monstre. Eu que quis fazer, tá? Ninguém me pediu para fazer esse aqui, não. Eu que escolhi. Eu não sei... Se alguém já tem pedido esse bonequinho aqui, ó. O cabeça dura. Então... Eu fiz. Então, foi assim que eu fiz ele, né? Uma explicação, né? Não é tutorial, tá? Só expliquei aqui, novamente, como é que eu fiz o... Cabeça dura. Então, tá aqui, pessoal. O cabeça dura do Massi, monstre. Espero que vocês todos tenham gostado, né? Se gostou... Deixa o like, né? Se é novo no canal e não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like, compartilhe geral e não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que Sandra Arte, com papel, postar. E eu esqueci uma coisa, né? E eu esqueci uma coisa, né? Que os olhos dele eu não fiz, não desenhei no corpinho dele, não, tá? Eu fiz fora parte, não ficou nem tão bem. Que eu sou péssima em desenhar olhos de bonecos, assim, de personagens, essas coisas assim. Sou péssima, eu não sei se é isso ou o material que não... É, deve ser... Erro mesmo, né? Erro de fábrica. Então, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus a todos e até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Agora vamos... Eu gosto quando ele fica assim, ó. Fica a mãozinha, aquela mão grande, latendo assim. Com cabeça dura. Então, é isso aí. Fui! Falou!